Na reportagem de Leandro Alarcon, você vai saber como o PAC tem contribuído para o crescimento da economia do país. Os investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC-2, ajudaram a manter a economia brasileira aquecida. Como resultado, o Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, atingiu o crescimento de 1,9% só no primeiro trimestre desse ano. É o que afirma o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Márcio Olland. Grande parte desse crescimento econômico, desse crescimento do investimento, está muito associado ao sucesso das medidas econômicas realizadas nos últimos anos e os seus resultados já obtidos. As obras do PAC também ajudam o país a manter o crescimento no número de empregos formais no setor de obras de infraestrutura. média de aumento de quase 8% entre 2011 e abril de 2013. Outra iniciativa do PAC-2 é a política de redução de impostos. Para o governo, os programas de redução de impostos ajudam a manter o mercado de trabalho mais aquecido. Isso porque reduz o custo de investimento dos empresários, dados que deixam o Brasil mais atraente aos investidores internacionais. Não se pode falar em investimento, em crescimento focado no investimento, se não tivermos a confiança do investidor. Os últimos eventos deixam isso muito claro, deixar muito claro que o Brasil é um país que aí tem essa força de ter essa confiança dos investidores, não somente domésticos, mas globais, sobre a economia brasileira, as instituições e as empresas brasileiras. De acordo com o relatório divulgado nesta segunda-feira pelo governo federal, a política de redução de energia implantada no começo deste ano também ajuda a diminuir os custos das empresas e, dessa forma, melhora a competitividade do país no exterior.